O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que você quer, meu jovem? Oi, Bloxman. Eu quero comprar uma cama. Uma cama? Uma cama que tá na promoção. Tá um milhão. Eu não tenho dinheiro não, mano. Eu faço pra você por 999 reais. Tá bom. Pega aí a cama. Tá bom, vou pegar. Ó, eu vou te mostrar como que ela é. Beleza? Beleza. Já vai chegar. Calma aí. Calma aí. Troca a camiseta aí, ó. Ai, mano. Para, essa cama serve. Quantos que é? Eu já falei, cara. Toma, seu bobão. O que é isso? Desculpa, fiz sem querer. Sabia que não seria uma novela? Pode ficar com a cama. Pode ficar com a cama. Prontinho. Sabia que não seria uma novela, cara? Não, não sabia. Pois é. Seu bloco... Seu nome é Bloxman Channel, né? Sim, meu nome é Bloxman. Tá, pode ir embora. Já comprei a cama. Não. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá de direção, né, mano? Tá de direção, né? O cara me expulsou. Tem um carro voando. Tem o seu carro voador. Eu vou pegar vocês. E agora, quem poderá nos salvar? É o Homem-Aranha? Ei, cara, qual que é o problema? Tem um carro voando logo em cima de você, que ele tá prestevendo com a cabeça. Mas, de fato, o que é que tem esse? Não tá, não, cara. Tá sim. Olha aqui. Ai, tá saindo sangue. Tá pegando esse carro? Pronto, cara. Tá bom, pode ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dormir, tchau. Eu vou dormir, tchau. Ah, 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 ah